Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia Na-na-na, pequena aranha, e ela vai dançar Se ela sobe numa árvore, o tango vai dançar Se ela sobe numa flor, vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama, ela desce, teia, verde Se caminha pelas folhas, vai descer a teia rosa Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia Na-na-na, pequena aranha, e ela vai dançar É paciente e detalhista, desce sempre em sua casa Quando chove suas teias, filha igual que purpurina Quando sai o arco-íris e os raios de sol Vão secando suas teias, elas são cheias de cor Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia Na-na-na, pequena aranha, e ela vai dançar Se ela sobe numa árvore, o tango vai dançar Se ela sobe numa flor, vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama, ela desce, teia, verde Se caminha pelas folhas, vai descer a teia rosa Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia Na-na-na, pequena aranha, e ela vai dançar É paciente e detalhista, desce sempre em sua casa Quando chove suas teias, filha igual que purpurina Quando sai o arco-íris e os raios de sol Vão secando suas teias, elas são cheias de cor Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia Na-na-na, pequena aranha, e ela vai dançar Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia Na-na-na, pequena aranha, e ela vai dançar Na-na-na, pequena aranha, desce, desce todo dia E amá-la na pequena aranha E ela vai dançar